Bom dia, patriotas! Neste dia 2 de outubro, o foco do Brasil exalta a democracia brasileira e mais um dia histórico de eleições. Se você ainda não foi votar, não perca tempo e exerça esse ato de cidadania no seu local de votação. E não se esqueça de levar a sua colinha para não esquecer o número dos seus cinco candidatos neste domingo. E a movimentação nos colégios eleitorais de todo o Brasil começou logo cedo neste domingo, às 8 horas do horário de Brasília, em todo o país, até às 5 horas da tarde. Todos os brasileiros que estão com título eleitoral regularizado podem e devem ir votar. Trabalhamos aí com o andar todo, com o Brasil melhor. Em um momento, com a situação muito mais complicada do que se esperava. O Brasil está indo muito bem. Ao longo desses 45 dias de campanha, voltamos a andar por todo o Brasil. A aceitação simplesmente é excepcional. Tem uma diferença enorme entre eu e o outro lado. É a luta do bem contra o mal. E todos os sintomas, todos os indícios que nós temos, todos, são favoráveis a nós. O outro lado não conseguiu sair à rua, não fez campanha, não tem aceitação, não tem credibilidade. E quando se compara com a situação de governo dele com o meu, com todos os problemas que nós tivemos, a diferença é bastante clara. Nós nos dedicamos a servir à pátria, a respeitar a família, a respeitar o povo da vida. Eu tenho a certeza que, em umas eleições limpas, nós ganharemos hoje, com no mínimo 60% dos olhos. Obrigado, presidente. Primeiro, 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 primeiro. O ex-juiz e ex-juiz e ex-juiz e ex-juiz. O ex-ministro Sérgio Moro foi sabatinado na semana passada numa entrevista com candidatos ao Senado pelo Paraná. Ao ser questionado sobre as acusações recentes de corrupção no Ministério da Educação envolvendo Milton Ribeiro, o ex-ministro da Justiça disse que teve, sim, divergências com o presidente Bolsonaro, mas que nenhum possível caso de corrupção atual se compara aos escândalos que ocorreram envolvendo o PT durante a presidência de Lula e Dilma. Moro explicou que, apesar das divergências com Bolsonaro, hoje tem mais convergências com o presidente. O ex-juiz deixou claro que o seu adversário hoje é o PT e que quer evitar que se construa novamente o projeto de poder que se instaurou durante governos anteriores. Veja uma parte do que ele disse. Aproveitando que o senhor citou a sua saída do Ministério da Justiça, porque não havia condição de combater a corrupção na visão do senhor, recentemente, agora esta semana, a Polícia Federal divulgou, ou veio à tona, a divulgação de uma investigação de possível interferência na investigação da Polícia Federal sobre o caso de corrupção no MEC. Antes disso, bem antes disso, o senhor pediu demissão do Ministério da Justiça, alegando justamente que haveria essa interferência na Polícia Federal. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento dessa investigação esta semana. O senhor mantém essa afirmação de que houve interferência na Polícia Federal quando o senhor era ministro? Senhor, eu sempre digo a verdade, mas a gente tem que olhar para frente. O que eu tenho defendido como senador? Eu tenho propostas para todas as áreas. Na proposta de combate à corrupção, eu tenho defendido o fim do foro privilegiado, a gente tem que ter a volta da execução em segunda instância, a gente tem que ter uma lei de proteção aos investigadores, e a gente tem que ter uma lei de proteção aos denunciantes do bem, aquilo que a gente chama de programas whistleblower, que é um termo lá dos Estados Unidos. A gente tem que dizer o seguinte, olha, não existe nenhuma corrupção comparável àquela que a gente vivenciou durante os períodos do governo do PT. Ali, o que nós tínhamos era uma corrupção aliada a um projeto de poder. Nós vimos estar recidos naqueles casos, gerente da Petrobras devolvendo 100 milhões de dólares. Nós combatemos isso com afinco e com o apoio da sociedade paranense. Pela primeira vez, acho que na história do Brasil, Soler, nós vimos pessoas poderosas que se achavam acima da lei sendo responsabilizadas. É essa bandeira que a gente quer retomar e a gente tem projetos para todos esses temas. Mas, candidato, o senhor mantém essa afirmação de que houve interferência na Polícia Federal enquanto o senhor era ministro? Eu tenho divergências com o presidente Bolsonaro, deixar muito claro isso, divergências importantes, mas tenho mais convergências do que essas divergências. De hoje, a gente tem que deixar muito claro. O nosso adversário comum é o PT e o Lula. E o meu projeto aqui para o Senado é para ter um senador, sim, que seja forte e independente, para a gente retomar o protagonismo do Senado, para a gente retomar o protagonismo do Paraná, que, infelizmente, é a quarta ou quinta economia do país, comparativamente aos estados. Nós revezamos posições ali com o Rio Grande do Sul, mas a gente não tem a mesma força política lá no Congresso Nacional, em parte porque existe um certo apagão do nosso Senado nos últimos anos. Então, a gente tem esse projeto, que é um projeto forte e independente. Agora, o primeiro desafio, e esse é um compromisso que eu assumo, e nós temos aí 30 dias de desafio, primeiros para ganhar o Senado e depois para a gente derrotar o PT e o Lula no projeto de poder dele. Historicamente contra Ciro Gomes em sua carreira jornalística, o comentarista Rodrigo Constantino reconheceu que o candidato do PDT começou a falar muitas verdades sobre Lula e o PT na imprensa nos últimos dias. Num cenário que nomes como Henrique Meireles e Geraldo Alckmin se associaram ao petista, Constantino disse que ao menos Ciro está detonando o encantador de serpentes que Lula é. O jornalista disse que Ciro ganhou seu respeito por seguir candidato à presidência, mesmo com uma pressão forte de integrantes do Foro de São Paulo, para que abra mão de sua candidatura, por conta do que ele chamou de fascismo de esquerda. Por fim, Constantino analisou uma mensagem do ex-juiz Sérgio Moro que chamava atenção à perseguição contra o candidato do PDT, mas o comentarista lembrou que o próprio Moro ajudou a construir a atual narrativa de equivalência entre a atual esquerda e direita nas suas falas após sair do governo Bolsonaro. Veja uma parte do comentário de Constantino. Se o Ciro Gomes passar a falar coisas verdadeiras, eu vou reconhecer. Pelo motivo que for, seja cálculo político do Ciro Gomes, seja lá na frente ele de olho em alguma coisa, fato é que enquanto Amoedo do Novo, Carlos Góes do Livres, Meireles Tucaninho e até mesmo conservador anti-abortista isentão estão pregando voto escancarado no Lula ou ficando indiferentes, o Ciro, que não virou nenhum bolsonarista e continua demonizando o Bolsonaro, ao menos passou a detonar com vontade o encantador de serpentes. E isso gerou a revolta da esquerda organizada. O Foro de São Paulo, que é a mesma coisa que o PT, reuniu seus líderes, aquele que foi para a ONU pedir legalização das drogas, inclusive cocaína e por aí vai, para pressionar Ciro Gomes para que desista da sua campanha e apoie Lula. Vários artistas, Ingrid, Guimarães e companhia estão, ah Lula, ah poxa Ciro, o Lula, ah Ciro, pressão enorme. E o cara está lá, impávido, colosso, nesse aspecto firme e forte, denunciando o fascismo da esquerda. Temos que reconhecer que quando o Ciro Gomes menciona por exemplo, algo que o Jonah Goldberg trouxe nesse livro, o Fascismo de Esquerda, um livro fundamental, nós temos que tirar o chapéu, reconhecer os méritos. Afinal de contas, se você falar Fascismo de Esquerda, você atrai risinhos de deboche de um bando de ignorantes de esquerda, que não sabem que o fascismo de Mussolini nasceu da esquerda. O PT se deixar abate sua carteira? Disse Ciro ao Ratinho. E a pressão está grande, ligaram o maçarico do foro de São Paulo nele. Convocaram os artistas decadentes para cima dele, que nem hienas e chacais. E o Moro se deu conta. A campanha de ataque a Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor de Ciro, mas fico alerta. Fica o alerta, Morno. Um tanto tardio. O presidente Jair Bolsonaro recebeu durante sua live diária antes das eleições dois candidatos por São Paulo, Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes. Enquanto o primeiro segue no páreo para o governo, o ex-astronauta é um forte candidato ao Senado no Estado. Em bate-papo leve e descontraído, os três conversaram brevemente sobre as expectativas para as eleições e um pouco sobre a carreira de cada um. Veja uma parte. Deixei aqui a região sudeste. Eu vou fazer a propaganda aqui do Tarcísio. Depois ele troca a cadeira com o Marcos Pontes para a gente mostrar a cara do nosso astronauta aqui. Então, São Paulo, pessoal, é o Estado economicamente que tem o maior produto interno bruto. É o Estado que tem a maior população. É o que tem uma grande área também. Se bem que o maior Estado do Brasil, Amazonas, depois o Pará, eu acho que vem Mato Grosso, Minas, Bahia, por aí. Bahia, Minas, por aí. Mas o Estado de São Paulo é um grande Estado também. Repito, a maior concentração de eleitores. depois do orçamento federal é o orçamento do Estado de São Paulo, que é o maior. Então, temos lá, estamos apresentando como candidato ao governo do Estado o nosso capitão Tarcísio, número 10 aí. Eu peço a você o voto nele. Ele já foi provado ao longo de três anos e pouco o ministro da Infrutura. Fala, quer falar alguns poucos minutos aqui? São Paulo, Desirio? Olha, eu vou dizer o seguinte, presidente. Primeiro que a gente vai botar lá uma gestão técnica como o senhor botou aqui em Brasil. Isso fez toda a diferença, né? Eu tenho dito muito do legado do senhor. A gente passou pelas crises mais difíceis que a gente podia enfrentar. Pegamos todo o vento soprando contra. E o que aconteceu? O Brasil está crescendo. O Brasil está gerando emprego, está criando empresas. O Brasil está saindo do outro lado. A inflação está caindo. O Brasil aprovou reformas para o mercado. O Brasil fez uma aliança com a prosperidade. Concluiu as obras que estavam inacabadas. Afastou a corrupção. Contratou investimento estrangeiro. Um investimento sem precedente na história. E o que está faltando em São Paulo é a ousadia. A mesma ousadia que houve no governo federal nesse período. E se houver agora um alinhamento do governo federal com o governo de São Paulo, eu tenho certeza que a gente vai prosperar muito. A gente vai conseguir gerar emprego. Nós vamos diminuir os impostos lá, como o Guedes fez aqui no federal, como o senhor aprovou, incentivou. O senhor comprou uma briga bárbara com o negócio de combustível. E o engraçado é que eu me lembro que muitos analistas, e aquela turma da torcida contra, diziam que a guerra que o senhor estava comprando com a ICMS não ia resultar em nada. Que o combustível não ia baixar. E baixou. E baixou bastante. E baixou bastante. E o pessoal sempre fazendo previsões erradas. O pessoal dizia que o Brasil não ia crescer esse ano. E vai crescer mais de 3%. Dizia que a gente não ia gerar emprego. Criamos mais de 4 milhões de impostos. Então é o que está acontecendo. Veja o PT. O PT entregou o Brasil para o senhor com a maior recessão do século XXI. A maior recessão, sem crise nenhuma. Sem crise nenhuma. A gente tomou dois tombos seguidos, perderam 3 milhões de emprego. O senhor, com a crise do Covid, gerou emprego. Então é esse avanço que a gente tem que levar para lá. Esse alinhamento do governo federal e do governo de São Paulo vai ser bom no campo da segurança pública, no campo da saúde, no campo da economia. Tem muita obra lá que está andando devagar, que a gente tem que fazer andar mais rápido. A obra de mobilidade. Temos que investir na segurança pública, na educação de qualidade, na capacitação profissional, no crédito por nível, por pequeno. Ou seja, usando receitas que foram usadas, por exemplo, no PRONAMP, no benefício emergencial. Enfim, eu estou muito animado. Eu sei que dá para fazer a diferença. Mas, Silvio, eu tenho certeza que o governo nosso só deu certo tendo em vista a escolha do meu ministério. Você lembra quando escolhi você. Você sentou na minha frente. Eu não lembrava de você. Com todo respeito, você trabalhava na Câmara. Eu não era integrante da Comissão de Viações e Transportes. Você, logicamente, lembrava de mim, porque eu criava casa na Câmara, ia para o palco, tá certo? E foi a conversa, pouco de minuto, está fechado. Nunca foi assim. Geralmente, se conversava com um padrinho político. O cara já chegava, já tinha que cumprir certas cotas, tinha que arranjar emprego para não sei quem, não sei aonde, e não dava a ser. São Paulo, se Deus quiser, você chegando. A escolha do seu secretariado, sem você ceder a pressões político-partidárias, é o sucesso para o São Paulo ir para frente. Se ceder, o partido tal vai pegar tal secretaria. Acabou o teu governo. Já pode esquecer que acabou o teu governo. Então, você tem que, não é fácil, você tem que manter a posição. O partido pode indicar a gente, sem problema. aí você tem que fazer uma análise da ficha do cara ali. Não é aquele cara que quer botar lá para ele manter certos vícios que existem bastante lá. Então, está sim, governo do estado de São Paulo, número 10. Vamos fazer uma troca aí, David? Vamos embora. Vamos trazer aqui o nosso astronauta aqui. Um capitão aqui no Brasil, um capitão lá em São Paulo. Um capitão também lá no Ceará. Capitão do Ceará. Mais um capitão do estado aí. Então, um capitão do estado aí. Se tiver, vamos lá. Vamos de capitão aí, pessoal. Agora eu vou sair para o coronel chegar. Olá, coronel. É coronel da Sonho, hein? Está aqui sentando o Max Pontes, o nosso astronauta, o homem que foi a 400 quilômetros de altura. Dá para imaginar o que é isso, pessoal? Dá para imaginar o que é isso? Pega aí uma distância, Rio-São Paulo, né? Levanta a Dutra aí, levanta a Dutra. 400 quilômetros. Aqui ele foi, teve uma experiência. Você viu a terra aqui? Você viu a terra toda ou são peladas a terra? Você viu uma parte da terra, você viu uma parte da terra e está a 28 mil quilômetros por hora, né? Em um segundo a gente anda 8 quilômetros. A velocidade, 28 mil quilômetros por hora. Em um segundo a gente anda 8 quilômetros. Então, olha só. Vamos arredondar aqui. Vamos arredondar para 30 mil. O período da terra são 40 mil quilômetros. A gente dá uma volta na terra em 90 minutos. Então, em 90 minutos, dá uma volta na terra. Estava deixando o Nelson Pequeira na poeira. De longe. De longe. Rube Barrichello, Elvis Vittipaldi, fica todo mundo na massa. Você deixou todo mundo na... Nigel Mansell, Proust, Keck Rosberg, já era. Todos juntos, não dá de chegar perto de você. Estamos aqui, o nosso de flecha aqui. O Max Ponce Nacional está de flecha. O ex-presidente Lula comentou brevemente as polêmicas envolvendo ele e Ciro Gomes. Durante uma entrevista, o petista deu a entender que o candidato do PDT merece as perseguições que tem sofrido dos seus apoiadores. Para Lula, Ciro plantou vento e agora está colhendo tempestade. A fala foi uma referência ao fato de que artistas e ex-apoiadores de Ciro têm anunciado a migração para o suposto voto útil nas redes sociais. Lula disse ainda que sempre trabalha para vencer as eleições no primeiro turno, apesar disso nunca ter ocorrido, mesmo antes dos escândalos de corrupção do PT. Veja uma parte do que o petista disse. O PDT sabe o que faz, o Ciro sabe o que faz, essa campanha está prestes a terminar o primeiro turno, dia 2. Se tiver segundo turno, vamos terminar só lá para o final de outubro. E nós estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos, é importante a gente lembrar que o PT participa do final, sabe, de campanha até de 89. O PT é melhor nas políticas do que o Brasil é na Copa do Mundo, porque o Brasil não foi em todas as finais, o PT foi em todas as finais. Então, eu acho que eu estou trabalhando para que a gente termine as eleições do primeiro turno. Aliás, todas as eleições que eu participei, todas, de 89 até agora, eu sempre quis ganhar o primeiro turno, sempre. O povo achou melhor dar o segundo turno, vamos para o segundo turno, não tem problema. Mas eu trabalho, eu peço voto. Eu peço voto para o eleitor do Ciro, como ele pede voto para o meu eleitor. Eu peço voto para o eleitor da Simone, que eu pede para o meu eleitor. Ou seja, até porque a gente não pergunta, sabe, se tem um carimbo, se tem rótulo na testa, a gente fala com o povo e tenta convencer. E talvez, eu acho que o Ciro esteja colhendo o que ele plantou. Quem planta vento, colhe depressão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma live logo após o debate presidencial da Rede Globo com os candidatos à Câmara, Marcos Polon e Júlia Zanatta. Juntos, eles conversaram sobre o desempenho dos presidenciáveis. Na avaliação de Eduardo, a performance do Padre Kelman, do PTB, pode fazer com que ele tenha mais votos no domingo do que Soraya Tronic, do União Brasil, que teve diversos momentos de discordância com o candidato. O deputado também ironizou uma fala de Simone Tebet em determinado momento, que disse que o presidente Bolsonaro é responsável pela falta de chuva nas fazendas. Veja uma parte da live. Eu vou te falar, eu acho que o Padre Kelman vai ter mais votos do que a Soraya se der mole, hein? Com certeza vai, com certeza vai. Eu acho que ela perde um traço. E eu acredito que ela não vai mais conseguir andar ou viver no Mato Grosso do Sul, porque a população inteira está extremamente revoltada pela postura dela aqui. A Simone sempre foi uma mulher para a Soraya, pelo amor de Deus. Ela botou o dedo na cara do Padre, perguntou se ele não tinha medo de ir para o inferno. Aí depois ela e a Simone Tebet olhando juntinha nessa agenda verde, que já deu problema no Sri Lanka, está dando problema na Holanda. E eles falaram em meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, esquecendo que um terço, se não me engano, são dois. Um terço das áreas preservadas do Brasil estão, dois terços, estão dentro de propriedades rurais. A gente explora cerca de 17% da área agricultável do país, e hoje temos os principais agronegócios do mundo. Isso foi mostrado pela Embrapa Satélite lá por 2012, eu acho que foi. Isso aí é uma coisa ultrapassada. A questão ambientalista que acusa o Brasil é simplesmente para responder o agronegócio por conta da pujança que o Brasil tem. Se nós explorarmos o agronegócio de maneira racional, e não com essa loucura ambientalista, esse terrorismo verde, o Brasil sobe para a quarta maior economia do mundo muito rápido. As projeções dos economistas é que se o Bolsonaro continuar, a gente vai experimentar isso aí em alguns anos. E tem que se montar também, a Simone Tebet está demais. Ela prometeu aqui que vai acabar com o desmatamento, vai dar 5 mil reais para quem se formar no ensino médio. Falou mais o quê? Vai fazer chover, vai fazer chover, vai mudar o clima. A chuva é culpa do Bolsonaro. Cara, a gente planta aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos lavoura. Próxima vez que eu plantar, eu vou pedir para o Bolsonaro decretar uma chuva lá para mim. Não, olha só isso aqui. Eu vou passar alguns vídeos, o primeiro de hoje é de 6 segundos para a gente começar bem a noite. Deixa eu tirar o banner aqui. Então a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Pois é. Eu estou falando. Na sábado, assim que a gente terminar de plantar, eu vou pedir para o presidente lançar um decreto para chover lá em Cidrolândia. Papai é poderoso, mas eu não sabia que era tanto assim. Meu Deus do céu. E essa foi a edição especial do Foco do Brasil. Desejamos a você, patriota, um excelente domingo e que a democracia prevaleça sempre. Se você ainda não foi votar, lembre-se, os locais de votação estarão abertos até às 5 da tarde, considerando o horário de Brasília em todo o país, mesmo nas cidades confuso horário diferente. Vote com consciência e tranquilidade. Afinal, é o futuro do país que está em nossas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.